O que é a campanha do Tarcísio Mota? É a única que tem a certeza de que o lucro, inclusive da campanha, não está acima da vida. Porque ela foi feita com financiamento de pessoas que acreditam no outro Rio de Janeiro. Que acreditam no sonho e que não abriram mão das suas utopias. E é por isso que a gente fala que só a luta pode transformar a vida. O Tarcísio cumpriu um papel dos mais bonitos dos últimos tempos na política. É disparado o melhor candidato ao governo do Estado. E a gente tem certeza que ele tem muito mais do que as pesquisas estão indicando. Nós podemos dar ao Tarcísio a votação que o Rio de Janeiro merece. Não que ele, Tarcísio, professor de história do Pedro II, militante de tanto e tanto tempo, merece. Não. Nós, do Rio de Janeiro, precisamos dessa campanha do Tarcísio. E precisamos da política que ele represente. Essa é a hora que você pode dizer isso. Compareça na Cineilândia, dia 19 de setembro, às 18h. Eu estarei lá com muita honra, com muito prazer, do lado do Tarcísio Mota, 50 pessoal. E a hora que você pode dizer isso.